Daniel Godoy, Daniela Godoy no programa Sons de Minas, TVC BH. Não desisti das minhas bandeiras Que a mim tem cheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz Com gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas molhar Verde perto ver De novo lugar Ver adiante sede De navegar Verdejantes tempos Mudança nos ventos Do meu coração Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Eu que sempre apostei na minha paixão Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz Com gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas molhar Verde perto ver De novo lugar Ver adiante sede De navegar Verdejantes tempos Mudança nos ventos Do meu coração Verdejantes tempos Mudança nos ventos Do meu coração «Sol於 gegeben ativo» Salve, salve! Que o Brasil volte a ser verde…. Uma esperança e alegria Com muito trabalho Emprego e liberação de renda, educação, democracia… BU пожалуйста, mas defrazer dasnsito